Gente, acabei de soltar um réus aí, eu e o Gabriel, faz o seguinte, pra bater a meta de comentário mais rápido, vou fazer um PIX de 30 aqui, mas é coisa rápida, comentou, marcou os amigos, que mais marcar os amigos e comentar, tanto faz, tem que ter bastante comentário, eu vou fazer um PIX de 30. Gente, comente rápido pra mim acompanhar todos os comentários aqui, viu, e fazer esse PIX logo, porque eu gosto de fazer logo, quando é comentário assim, pra fazer logo o PIX e botar o PIX pra vocês, tô de olho então, viu, comenta rapidinho pra mim acompanhar. O que foi, Gabriel? O que você quer dizer, o que é com isso? Me enforca, me rasga, me entora, me entora, cara de peixe. Não, peraí, 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 peraí. Enforcar, tô te afastando. O que? Isso, força, é isso mesmo. O que, Gabriel? Vai, reconhecimento, enforcar. A galinha morreu assim, fora. Sai! O que foi, Gabriel? Você quer dizer, o que é com isso? Me enforca, me rasga, me entora, me entora, me entora, me entora, cara de peixe. Enforcada? Isso, força, é isso mesmo. O que, Gabriel? Vai, reconhecimento, enforcal. A galinha morreu assim, fora. Sai! Claro que eu sou hétero, né? Tá maluca? Só porque passou as brincadeirinhas aqui na internet, precisasse que eu sou gay. Eu disse que gay, tá maluca? Pega a missão. Eu me aposso de hétero aqui. Opa, isso... Ele fica desconfiando de mim, que onda, velho. Ah, rapaz, eu sim. Droga, porra. Tchau. Tchau.